Essa já é a segunda reunião em menos de um mês com o objetivo de debater e criar meios para a efetivação do projeto do aeroporto regional. Neste encontro estiveram presentes deputados estaduais Vilmar Reiximbach e Edmar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, além de prefeitos, empresários e lideranças da região. Os deputados já sinalizaram que o governo do estado vai apoiar o projeto. O estado passa, a partir de agora, a oficializar a sua participação neste projeto. O governo vai firmar um convênio com a SAC e, a partir deste convênio, iniciam-se, enfim, os estudos e o projeto para a execução de todos os estudos necessários para que esse aeroporto possa acontecer aqui na região. Nesta trajetória do aeroporto regional, do projeto, vários passos importantes foram dados, várias marcas nós temos nesta caminhada e esta é uma das mais importantes, em que o governo do estado se insere no projeto. O governador Ratinho Júnior, pessoalmente, esteve em Brasília, sentiu a consistência dos estudos que existem em relação ao aeroporto regional do sudoeste. Ele percebeu que o governo federal tem recursos disponíveis para a elaboração do projeto, para participar da obra do aeroporto regional. Então, o governo agora decidiu fazer um convênio com o governo federal para poder elaborar o projeto, propriamente dito, do aeroporto regional do sudoeste, localizado no município de Renascença. O presidente da ANSOP, Maurício Baú, prefeito de Salto do Lontra, falou do compromisso e empenho da entidade com a causa do aeroporto regional. Soubemos que a empreitada é grande, soubemos que a luta é difícil, estamos falando de um projeto a longo prazo, a médio e longo prazo, que falávamos até há poucos dias, aí, em 15 anos para viabilização. Agora, abaixou um pouco este prazo para 10 anos, mas a luta é muito grande e, por isso, desta união, da associação dos prefeitos, as entidades parceiras, os prefeitos de todos os municípios, deputados estaduais, deputados federais serão muito importantes, a classe de empresários da nossa região, as entidades parceiras, por isso, esta união, para que a gente consiga fazer andar este aeroporto regional. O projeto prevê a construção do novo aeroporto em Renascença e é visto com bons olhos por muitos prefeitos do sudoeste. Eles consideram que irá favorecer o desenvolvimento da região. Kleber Fontana, prefeito de Francisco Beltrão, explicou que os benefícios virão a longo prazo, mas que este é o momento para dar início aos trabalhos. Lembrar sempre que é uma obra de médio e longo prazo, não é uma obra para agora, mas, com certeza, um sonho, uma semente que foi plantada e que nós começamos a ver germinar. A partir desse momento, desse convênio, uma nova etapa, um passo importante nessa caminhada, prevendo a conclusão dos projetos e depois, então, a obra em si.